Uau! Com o C12 Porta-Bandeira, Amanda de Pina e Briana de Porta. Comparte Junior, boa noite, vamos aí para a Taquette para receber o Junior. E aquele aplauso ao Grupo de Tradição. Junior, boa noite! Porta da Bandeira! Em seguida, nós também apresenta a nossa criança, o Tour de Tradição. Nós recebemos a comunicação também especial para isso. Música 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 Eu tenho também a apresentação de rei com rainha para crianças. Essa festa ali é uma grande emoção para nós. É uma festa que nos celebra todo ano, para nos celebra a cultura da nossa terra. E com nós hoje, nós temos os ministros também, que nos espera um dia de vencer o nosso futuro, para continuar a festa, se não nos fazer, para nos lembrar sempre de onde é que não bem, onde é que não nasce, onde é que não cresce. Eu tenho o nosso futuro, jovem! Jovem! Eu tenho o nosso futuro, eu tenho o seu futuro, jovem! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí